E aí 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 Fala meu povo galerístico estamos chegando para mais um vídeo aqui no canal do Gore e hoje nós vamos falar do dia 22 de Agosto eu sempre quero fazer assim com a mão que parece aqueles bonequinhos do Bombalalão quem é mais novo não vai saber do Bombalalão mas enfim isso não tem nada a ver Vamos ao dia 22 de agosto Saber o que aconteceu nesse dia Se tem alguma coisa legal A única coisa que eu não gosto desses dias É porque tem muita coisa de guerra, tragédia, voadora, catilho e papo Alguém deu a rasteira, nem alguém O cara comprou um negócio lá no bar A pessoa deu uma sacolinha furada A sacolinha rasgou, isso daí ninguém fala Isso daí que é uma coisa que tem que falar O cara saiu sem máscara, você não vai colocar máscara Não, Deus vai me ajudar Fica na sua E vai te ajudar a hora que você chega lá e trocar ideia com ele Por que você não usou máscara? Ah, o senhor não ia me ajudar, eu tava te ajudando, dando máscara de graça Pra você usar, e você não usou, vagabundo Ah, dá licença, viu, é nóis Vamos pro nosso vídeo, pra nossa vinheta E daqui a pouco a gente volta com o vídeo de hoje Ok, ok, ok Vocês viram que deu um problema aqui, né Mas eu não vou editar isso daí não Ah, eu fechei o microfone sem querer Aí tem que buscar de novo Ah, tamo junto Bom, negado, é o seguinte Oh, desculpa Negado é o costume, porque lá em casa É todo mundo moreno, todo mundo esquecido no forno Mas enfim, estamos aí Para o dia 22 de agosto Primeiramente, eu queria mandar o parabéns pro nosso amigo Dão lá do Mercadinho Mercadinho do Dão Mercadinho da Facilize Crespa, tá certo? Hoje é aniversário dele E também é aniversário da cidade de onde ele nasceu 22 de agosto é o dia do número 234 do ano de 2000 E não interessa Faltam 131 dias para que o ano se esvaia e vá para o Beleléu Hoje, dos santos, é negócio católico, né É o São Fabrício, Imaculado Coração de Maria João Uau, Nossa Senhora Rainha da Paz E Sino, nossa Sinoforiano e Timóteo É pessoa, criança na escola Sinoforiano, dá um pedaço dessa paçoca Ô, Sinoforiano, vai no gol, hein Aí já pensou o narrador Partiu, entrou pela ponta esquerda Gingou pra lá, pra cá Levou na linha de fundo Bateu pro gol Sinforiano Espetacular Que defesaça do Sinforiano Ele espalma a bola Vai pela linha de fundo É escanteio para a equipe que ataca Não vai dar certo Não daria certo, Sinforiano Fico, ai meu querido Deixa quieto, vai Hoje, aniversário da cidade de Inúbia Paulista Em São Paulo Araraquara Araraquara é a cidade onde o Dão nasceu Nação, parabéns Nação, ó Dão, parabéns por você ter nascido em Araraquara Araraquara hoje está em festa Então, hoje é festa dupla Aniversário do Dão, né E aniversário de Araraquara Araraquara Colatina no Espírito Santo E Tororó Na Bahia Cajazeiras na Paraíba Linhares no Espírito Santo Taquarau Em São Paulo E Borodovski Em São Paulo Essas cidades fazem aniversário hoje Depois a gente fala aí Hoje tem duas coisas que acontecem no dia de hoje Hoje tem duas coisas Hoje é aniversário do Rodrigo Santoro Matzvilander Matzvilander Tenista Eu lembro Porque o Matzvilander É tenista Porque quando eu era criança Meus oito, nove anos para dez Eu comecei a trabalhar num clube aqui de Bauru Chamado Bauru Tênis Clube Que ainda tem só o clube de campo Não tem mais o clube social da cidade Eu comecei a pegar bolinha O pegador ali Que pegava a bolinha Jogava pros caras Então a gente conheceu muitas dessas pessoas Boris Becker Martina Narvratilova Essa galera do tênis das antigas Regina Dourado Rui Guerra Gilmar dos Santos Neves Cláudio Debussi E Denis Ai papai querido Bom, hoje Hoje tem duas coisas Ontem não teve nada, né? Hoje tem duas coisas Hoje é dia do folclore brasileiro E dia do educador espacial O educador espacial É aquele professor Que está lá em cima No espaço Ensinando os astronautas As luas As estrelas Os Gasofiláceos O que é gasofiláceos? Eu ouvi gasofiláceos Outro dia em algum lugar Mas não sei Falar em gasofiláceos Já deixou o seu like? Deixa o seu like aí Joga o seu like no gasofiláceo Pra você ver que eu sei O que é gasofiláceo? Eu estou falando que não sei Porque eu não sei mesmo Joga o seu like Dentro do gasofiláceo Agora Coisa aí Você deixa o seu comentário Se é seu aniversário hoje Parabéns Seja-se muito feliz Seja mais feliz Em diante Do que você já foi Até o dia de hoje E muitas felicidades Pra você Esteja sempre aqui No nosso canal A partir do momento Que você clicar no botão Inscreva-se Inscreva-se No nosso canal E ativa o sino Se você gostou E se você não gostou Porque se você não gostou Se você ativa o sino Toda vez que eu tiver vídeo Você vai saber E não vai vir aqui Ok? Então e hoje também Dia do educador espacial Parabéns professores espaciais E parabéns pra você Folclore brasileiro O que é o folclore brasileiro? Folclore brasileiro É um sinônimo De cultura popular brasileira E representa a identidade social Da comunidade Através de suas criações culturais Coletivas ou individuais E também uma parte essencial Da cultura do Brasil Tudo bem que fala do folclore Você lembra do saci-pererê Da mula sem cabeça Do lobisomem Mas tem também O que? É... Literatura de cordel Tem também o que? Lobisome A mula sem cabeça O saci-pererê A cuca Tô brincando Mas todas as coisas Que fazem parte da arte Característica do nosso país É... Faz parte do folclore brasileiro Embora tenha raízes imemoriais Seu estudo sistemático Iniciou somente Em meados do século XIX Olha... Isso é uma discriminação, hein? Mas tudo bem Levou mais de 100 anos Para se consolidar no país A partir da década de 70 O folclorismo nacional Definitivamente Se institucionalizou E recebeu Conformação Conceitual Música Dança Festas Encenações Comemorações Todas essas coisas Faz parte do nosso folclore brasileiro Vamos para as três coisas interessantes Desse dia de hoje Tá meio devagar aqui Mas pelo menos Espero que não venha nenhuma tragédia, tá? No ano de 392 Arbogasto Ao grau Arbogasto Elege Eugênio Novo Imperador Romano do Ocidente Eu acho que ele coisou o Eugênio Porque fizeram uma votação lá Ah, vocês querem quem? O Eugênio ou o Arbogasto? Não, não, não O que é o Arbogasto? Que o nome dele é muito coisado Então vamos de Eugênio Eugênio ganhou a eleição Para ser Imperador Romano do Ocidente Tá certo? Então tá beleza Em 1941 Esse ano 40 41, 42, 43, 44 45 Só tragédia Segunda Guerra Mundial As tropas alemães começam o cerco A Leningrado E em 2003 Explosão do foguete brasileiro VLS-1V3 As coisas lá é Mars, não sei o que É não sei o que lá Challenger Embora que a Challenger explodiu É, os nomes coisados aqui não VLS-1V3 No centro de lançamento de Alcântara Mata 21 técnicos civis Olha, perdão aí A gente perdeu 21 vidas Mas um foguete com o nome desse Não ia muito longe mesmo não, viu? Então é isso daí Ficamos por aqui com esse vídeo de hoje Muito obrigado pela sua presença A gente volta amanhã Com mais um vídeo Aqui no canal do Gore Falando do que acontece Nos dias de agosto Olha, eu ia falar nos dias 21 22, 23 Até o dia 31 Ok, ok Ah, vai ficar aí a tela final, hein? E não esquece aí De clicar na tela final Em algum vídeo E assistir o nosso canal Ok, ok, ok Então, parabéns aí Por seu aniversário E pelo aniversário da cidade de A-da-da-da-quá-da Até amanhã Fui E at cuma E at cuma o que você유� Ahí venterá A-da-dice 21 I'm hey, ah, ec inimigo E atocalypse Send Amazon E at crime